G.P.G.P. 12 G.P.G.P. 12 G.P.S.U.G.T. Vamos em todo o Brasil Dá uma sentadinha que eu tô gostando Aqui cê não manda, você obedece o malandro G.P.G.A. sentar, não parar de cavalgar Mais uma vez Dá uma sentadinha que eu tô gostando Aqui cê não manda, você obedece o malandro G.P.G.A. sentar, não parar de cavalgar Mais uma vez Baile na caixa tá diferente Então chama as amigas, tá só começando Dança, treme, joga a bunda Ela desce bebendo, ela desce fumando Olha como tá tarada no ponto Ela pisa o GP, tá tocando, vem Vem empinando essa bunda, jogando o cabelo Que eu vou te sarrando, vem Vem empinando essa bunda, jogando o cabelo Que eu vou te sarrando, vem Desce katek, cê já tinha esse cabelo Desce katek em cima da piroca, vem Vem me jogando essa bunda, jogando o cabelo Que eu vou te sarrando, vem Vem empinando essa bunda, jogando o cabelo Mais uma vez Da uma sal, uma sal, uma sentadinha Que eu tô gostando Aqui cê não manda você Desce o malandro Que tá sentado, para de cavalgar Mais uma vez Baile na caixa, tá diferente Então chama as amigas, tá só começando Dança, treme, joga a bunda Ela desce bebendo, ela desce fumando Olha como tá tarada no ponto Ela pisa o GP, tá tocando, vem Vem empinando essa bunda, jogando o cabelo Que eu vou te sarrando, vem Vem empinando essa bunda, jogando o cabelo Que eu vou te sarrando, vem Desce katek, cê já tinha esse cabelo Desce katek em cima da piroca, vem Vem me jogando essa bunda, jogando o cabelo Que eu vou te sarrando, vem Vem empinando essa bunda, desce katek Que eu vou te sarrando GP, GP, da ZL Tu conhece o GP, famos em todo o Brasil O Magnífico tá no body DJ GP, tu tem que respeitar, hein GG, 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 da ZL